Tchau! Olá! Estamos em direta? Deixa eu ver aqui, se eu consigo dar uma olhadinha. Boa tarde! Bom pomerígio! Écote com a nossa dieta! Estamos ao vivo! Convidem as suas amigas para a gente fazer cartonagem juntas. Comentem aí se está ok o áudio, se vocês estão vendo bem direitinho, se estão escutando. Olá! Boa tarde! Bom pomerígio a todos! Écote com o nosso sábado criativo. Finalmente retornamos e realizaremos hoje esta fantástica casseta. Boa tarde para todo mundo! Comentem aí se está o áudio está ok, se vocês estão escutando bem. Deixa um comentário se vocês se sentem bem. Agora chamamos a nossa regia para salutar a todos. Estou emocionada, ragazzi! Muita emoção de voltar com as nossas lives! Finalmente! Até que enfim! Se estávamos com saudade! Eu também! Se você sentiu a falta do nosso sábado criativo, comentem, deixem um comentário! Agora começo a ver! É sim, eu também, porque piano, piano... Tchau Asia! Bem, 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 bem! Sentite bem agora? Siete prontas? Vocês estão prontas? Estão prontas? Eu não sei onde é que eu vou olhar aqui, olha os comentários do Facebook ou do Youtube. Deixa eu olhar aqui no Facebook. Deixa eu ver... Condividam aí, compartilhem com os grupos de cartonagem, com as amigas, no perfil de vocês, pessoais, para a gente, para mais pessoas fazerem também a caixinha, o caixote de frutas decorado. Eu fiz esse pequenininho, hoje nós vamos fazer esse pequenininho, para questão de espaço aqui, mas vocês podem fazer dos dois tamanhos. Eu já disponibilizei o molde, tá? O molde já está disponível no grupo, porque eu coloco primeiro no grupo, as meninas já sabem. E agora também a gente tem um canal do Telegram, né, Renata? Sim. Que a gente já colocou lá o molde das duas caixas, ok? E, galera, eu já disponibilizo no grupo no grupo no grupo, porque lá eu coloco sempre antes, as meninas se preparam para realizar o ensino a mim, tanto de elas gostam do mesmo mesmo. Então, eu disponibilizo primeiro o cartão modelo no grupo, e agora tem uma novidade, que será também o canais Telegram. O canais Telegram, para quem não conhece, não é um grupo, ou seja, tem muita mais privacy, porque não vê o nosso número de telefone. E, sendo um canal, não tem os comentários, vocês podem só ver as coisas que são publicadas. Então, é muito mais tranquilo, para quem não gosta de participar dos grupos, acho que seja uma boa coisa. E lá já é disponível o cartão modelo de todas as duas caixas que podem realizar depois de um segundo momento, ok? Para quem não quer realizar agora, porque não se é preparado. E, então, nós esperamos no grupo. Tchau, galera! Aqui está a nossa regia! Como estão, galera? Espero tudo bem. Hoje nós vamos fazer o nosso sábado criativo. Para quem não conhece, ela é Renata, minha filha, a minha regia, a minha assistente. Nós vamos fazer o nosso sábado diretamente com o cartonagem criativo. Para quem chegou hoje pela primeira vez em cartonagem, Renata é a minha assistente e a minha diretora das minhas lives. É minha filha e bem-vindas ao canal, bem-vindas à página, bem-vindas ao mundo da cartonagem que é maravilhoso, né? Sim, se você chegou agora, venha conhecer. Se você está no YouTube, procure aqui no canal que tem todos os outros vídeos da minha mãe que ensina a fazer projetos fantásticos de cartonagem. Temos também a página no Facebook, o grupo, então, assim, em qualquer rede social vocês encontram ela como cartonagem e criatividade em todas as redes sociais. Então, para quem é apenas chegado, agora, se você segue no YouTube ou no Facebook, não sei. Mas, comunque, andando a ver no YouTube, existem tantos tutorial da minha mãe fantástica, que ensina a fazer projetos belíssimos de cartonagem. Então, podemos iniciar a fazer coisas simples, mas existem também de scatole, de projetos belíssimos. Sim, são muito várias, por todos os gostos. Então, vocês podem ver como realizar tantas coisas com o cartonagem. O cartonagem é tudo, grupo, Facebook, temos uma página, Instagram, tudo sob o nome de cartonagem. Cartonagem e criatividade. Com tanta criatividade. Para quem não sabe, o cartonagem, o que faço eu, é rivestido com a estufa. O cartonagem pode ser feito também com a carta. Algunos projetos são já feitos com a carta, mas eu, pessoalmente, preferisco com a estufa, porque tem mais variedade de fantasia. Então, todos os objetos que vocês veem são rivestidos com as estufas. Bem, eu estou no Dietro Lequinte e te deixo ao projeto. Uma novidade é que Renata aberta o seu canal em português. Em português. Se puderem falar em português... Vamos falar para o pessoal do Brasil. Brasil e Portugal, né? Bem-vindo aqui em Portugal também, porque tem algumas pessoas que me seguem de lá. Um beijo pro meu Portugal. Meu amor é português, então me sinto portuguesa também. Renata abriu o canal dela no YouTube. Meu canal é sobre Roma. Sobre a vida na Itália. Fala do seu canal. Meu canal é tentando fazer vídeos sobre coisas típicas daqui, mas que não são tão óbvias. Como, por exemplo, o meu último vídeo foi sobre o transporte público aqui em Roma. Então, venham conhecer. Se inscreva? Sim, no meu canal, que se chama Renata Lutis, que é meu nome. Mas vocês vão me encontrar nos comentários. Então, cliquem lá e podem dar uma olhada por lá. Se inscrevam, porque vai ter muita novidade por aí. Então tá, mas não vamos perder o foco. Vamos fazer essa caixinha. Beijo, meninas. Então, eu não vou saber para onde eu vou olhar. Para cá ou para cá, não sei. Eu vou olhar, então vou me concentrar no projeto. Não sou a doer guardar e, então, me concentrar no projeto. Então, explico todas as partes do projeto e como o realizaremos. Ok? Eu vou explicar todas as partes, meninas, do projeto. Porque já eu fiz de uma maneira diferente. Essa caixa aqui, eu já vi algumas pessoas que fizeram. Eu achei um modo que para mim foi mais fácil de fazer. Então, vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Ok? Então, todos os projetos que fazemos como uma escatola em cartonagem. Nós realizamos primeiro a base como uma escatola, no? Então, a base da escatola, que é o fundo, que é o fundo aqui, as laterais minores e as laterais maiores, que são as mais longas, que cobram aquela minore. Ok? Que é o lateral minore. Então, nós revestiremos primeiro a parte interna e depois o externo, para chiuderem tudo. Assim, vem uma refinitura muito mais bela. Então, meninas, quem ainda não sabe como se faz a cartonagem, geralmente nós fazemos com uma caixa. Fazemos primeiro o fundo, depois as laterais menores, que são essas aqui. Nesse caso do caixote, vão ser essas que estão, né? Cortadinhas aqui. E as laterais maiores, que vão cobrir essa parte da lateral menor. Geralmente, nós com o tecido, revestimos a parte interna primeiro. Depois, a gente faz o revestimento externo, o acabamento externo, para finalizar a peça. Ok? Eu, para não alongar muito a nossa direta, eu já, como é que é um modo melhor de cortar, então vai lá olhar os vídeos no canal. Eu já, um pouco, antecipado as partes do projeto, e, então, vi faro veder as partes que compongam a escatola, mas algumas partes eu já faço prima, para não alongar a escatola direta. Ok? Então, é composto dessas duas laterais, uma menor, que são furadinhas, que tem a abertura, são vazadas. Ok? São duas. Ah! O papelão que eu usei foi de, nesse caso, foi de dois centímetros, dois milímetros, dois milímetros, mas pode ser usado também nessa pequena de um milímetro. Vai ficar um pouquinho mais, principalmente nessa parte, um pouquinho mais molinho, mas depois vai enxugando e vai ficando mais durinho. Nessa maior, eu aconselho fazer no mínimo dois milímetros, porque senão ela não vai conseguir conter as coisas pesadas, então vai ficar bem fraquinha. Melhor dois. Ok? Para o projeto utilizado, com esse cartão emprestado de dois milímetros, para a escatola piccola, pode fazer com um milímetro, mas com essa grande, eu aconselho de fazer um mínimo de dois milímetros, que não pode conter as coisas pesadas. Então, a gente tem duas partes dessa. Ok? O fundo da caixa. O fundo da caixa. E, no caso dessa pequenina, as quatro laterais maiores são iguais. Ok? No caso dessa, a lateral de baixo é um pouco maior do que a de cima. para poder dar um pesado mais um pouquinho. Então, o meu projeto foi desse jeito. Para maior. Para essa minha nossa é um igual. Ok? E... Para a escatola piccola, temos o fundo da escatola, que se chama base, nós chamamos de base, as laterais minores, e as laterais maiores, que são quatro de esses pezinhos aqui, que são iguais, de uma mesma medida. Para a grande é um pouco mais larga, porque assim cobre de mais. É muito mais... É muito mais... É muito mais... É muito mais... É muito mais carinho assim. Mas vocês vão ver como preferirem. Então, nós rivestiremos o fundo... Esperemos bem, é muito mais... E não fazemos o borda. Temos o fio. Ok? E... E... Questa parte qua, della laterale minore, rivestiremo tutti i lati, e lasceremo... Ah! Qua taglieremo a filo, per incollare sul fondo, le due parti, e le laterale minore, maggiore, riferiremo... Ah! Oddio! Non riesco a parlare, perché sono con le due lingue! Rivestiremo di tutti e due ladi, la parte di sotto, come vedete qua. É un único rivestimento. Invece, la parte di sopra, rivestiremo, la parte di dentro, facendo i bordi, e poi, dopo, riferiremo, con cartoncino, la parte externa. Adesso, comunque, non vi preoccupate, che vedrete tutti dal vivo, riuscirete a capire benissimo. Menos, essas laterais maiores, qual é a diferença que eu fiz? A parte de baixo, eu vou revestir, logo, os dois lados. Olha, se vocês verem, ele não tem, o cartão, o papel cartão, que cola em cima. Ok? É só na parte de cima, que eu colei, o acabamento. Na parte de baixo, não tem o colo direto, na lateral. Ok? Vamos começar, então. Ah! Aspetta, aspetta, un attimo, un attimo, un attimo, no Youtube, há documentos internacionais. Então, c'è a nossa Asia, que te saluta, e diz, que bello veder-vos. Ah! O Youtube é lá. Poi... Dizete mancate, ragazzi. Veramente. Poi, Mariana, que diz, bon dia. Oi Mariana, bon dia, un beijo pra você. A nome que escreve, oi amiga, ta linda que show progetto. Oi amiga, un beijo, obrigada, coração pra você. Poi, hai anche, ehm, ci guarda, Stephanie, que é da Uruguai, e diz, buen dia, me encanta o progetto de hoje. Saludos a Uruguai. Buon dia. Saludos a Uruguai. Saludos a Uruguai. Saludos a Uruguai. Saludos a Serena, Tropo. Em duas línguas, Poi. Hoje estou falando muito, meninas, eu falo muito. Desculpem se eu me atrapalhar nas línguas aqui, mas, eu gosto de fazer nas duas línguas, porque, gosto de dar oportunidade, seja pras minhas amigas de italiano, italiano, que as do Brasil, que eu adoro também. Beijo. Então vamos começar. Iniziamo a rivestire la base. Como eu disse, encolheremo la estofa e talheremo a filo sem safari borde. Ok? Vamos colar o tecido na base e cortar sem fazer o acabamento. Ok? Cola. Estou meio perdida aqui hoje, hein? Emocionada de voltar. Estou emocionada de tornar, ragazzi. Aqui a Cássia escreve, bom dia, Adriana. Andressa Cássia. Um beijo, amiga. Parabéns pelo trabalho. Ok. Estendiamo la cola. Quando encolhiamo la estofa sul cartone, dobbiamo estendere la cola sempre con il rolinho da espuma. Quando a gente pré-cola tecido, a gente sempre passa a cola, né, com o rolinho de espuma. Pra ela ficar homogênea. Ó. Vou mostrar pra vocês a consistência da cola que tem que ficar. Guardate come deve rimanere la cola quando encolhiamo la estofa. Ok? Si vede bem, Renata? Aspetta. Aspetta. Um pouco. Aspetta. Vigna até um pouquinho mais de aqui? Ok. Bene. Questa é a consistência da cola para não machucar a nossa estofa. Eu já cortei os pedacinhos do tessido. Ho já tagliado a estofa. Então, mettiamo la estofa così. E encolhiamo in cartone, su gira. E con la mano. E io preferisco con la mano, con la mano. Ci sono le persone che fanno anche con la spattola. Così. Però, quando non c'è bisogno, faccio soltanto con la mano e va benissimo. Perché il calore della mano scalda la cola e encola bene. Ok? A gente passando a mão. Eu prefiro só passar a mão mesmo. Porque vejo onde está colado bem. E já cola bem. Agora a gente vai cortar pilo. Sem fazer bordos. Com o tamirino chicolare. Vamos cortar. Aspetta. 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 Não importa de tudo que lado, solta o nó. Vedrete que não é difícil. Vocês vão ver que não é difícil. Só que tem que começar. Gente, quem tem medo de começar na cartonagem, deixa o medo de lado, ok? Porque errando a gente aprende. Não adianta a gente querer aprender sem errar. Ah, fica com medo, não vou fazer porque não vou acertar. Se não acertar, não tem importância. De novo, outra vez. Devemos deixar, da parte, a paura de sbagliar e iniciar a fazer projetos. Se sbagliamo, não acontece nada. Fazemos outra segunda vez e se muda, ok? Então, estendemos a cola, sempre no mesmo modo. Encolhamos, laxando, margem de estofa, solta ou não te avisando, porque talheremo. Vamos deixar margem de tecido todos os lados. Embaixo não, mas dos outros três lados sim. Sempre limpando a mãozinha, pra não sujar o tecido. Eu uso, gente, ó. Eu uso essa coisa de limpar bebê, pra enxugar minha mão. Pra limpar minha mão, que eu acho muito prático e rápido, tá? Essa é uma dica aí pra vocês. Usa essa coisa pra pulir os bambinhos, pra enxugar a mão, as nossas mãos de cola, porque altrimenti podemos esporcar o nosso projeto e não vai bem. Porque a cola é uma máquina, e então é melhor evitar esporcar. O dia, tudo bem? Tudo bem. Não temendo, não pedindo, não perguntaram nada. Tudo bem, tia Liana escreveu. Parabéns, mana, por tanta criatividade. Ah, beijo, mana. Que te ama. Minha irmã, lá do Brasil. Cadê o papai? Um beijo pra ele. Vou cortar aqui, ó. A margem da estofa, com 8 milímetros, ok? Eu acho melhor, porque senão é muito tecido. Tá, e o tutelastofa, eu acho margem de 8 milímetros, porque senão é tropa estofa, que inclusive me trovo melhor pra comprar. Ah, eu tô falando em português, né? Eu tenho que falar em italiano. Sim, porque esses distanziadores, nós temos os kit de distanziadores, que temos disponibilizados para quem quiser comprar, no nosso grupo Facebook. São, é esse para retagirar os angolos das estofas, e esses três, que são os distanziadores que nos ajudam a fazer mais rápido os nossos trabalhos. É o trabalho mais rápido e preciso? Sim, mais preciso, porque não precisamos precisar, a prender as misuras, é já standard, então é muito mais fácil. Ok? Ó, 2 milímetros, e aqui, e aqui, qua. Talhado do kit, treinado, e adesso encolheremo così, ok? e vamos fazer um corte, vamos fazer um corte, vamos fazer um corte, vamos cortar aqui no meio para poder dobrar o tecido na parte de dentro também. Então, eu faço um corte, se você vê bem, eu faço um corte e com as forbeixas, não sei se eu vou fazer um corte, eu faço um corte assim, e assim. Vamos cortar um corte assim, vamos fazer um corte assim, vamos fazer um corte assim, ok? Eu vou cortar um corte assim, porque se não, altrimenta é troco longa a estufa. Guarda, eu vou fazer um corte assim, assim, giusto per piegare dentro, ok? Ok? E qua incolleremo così, posso vedere qua che è meglio. Vedi bene? Si. Ok? Ok? Então, encolharemos todas essas partes aqui. Você vê o plano de trabalho? Bem assim? Sim. Entrambe. Ok. Perfeito. Tanto aqui. Porque se há outros grupos... Poi? Meninas, compartilhem, meninas. Ajudem aí esse canal de cartonagem. Pois é, mostrem para suas amigas. Vão poder aprender cartonagem e italiano ao mesmo tempo? Ah, uma coisa. Espera aí, que eu não cortei aqui. Na pressa. Tem que fazer... Agora que eu lembrei. Tem que fazer também uns pequenos talhos assim. Pequenos cortes, talhos. Olha, vou cortar e depois eu mostro. Uhum. Então, a dificuldade... Vamos fazer talhos e cozer. Porque se não talhamos, uma estofa vai sopra a outra e não é fácil de encolarem. Vamos fazer esses cortes assim para facilitar a colagem do tecido, tá? Quando a gente dobrar. Eu já estava esquecendo, ó. Fico conversando. Conversadeira. A Cássia disse que vai fazer um para colocar no ateliê dela. Opa! Quero ver. Quero ver as fotos dela lindas. Então, outra vez você fez o projeto também, né amiga? Ficou lindo. Eu vi sua foto lá. Caprichada. É isso aí. Ó. Estendemos a cola, assim. Com isso, depois, talheremos esse fio. Quando se levanta esses fiapinhos, a gente corta, menina, depois. Eu vou logo cortar, porque senão depois fica mexendo o saco. Pronto. Pronto. Ok. E, giriamo, eu sempre pulisco subito la espátula, porque altrimenti esporca la estofa solta. Olha. Me digam se vocês estão vendo bem direitinho aí. Se você vê bem? Sim. Me digam se vocês estão entrando agora, porque entra depois. Onde podem encontrar o cartão modelo de essa casseta? O cartão modelo é no grupo Facebook e no canal Telegram Cartonagem Creatividade. Tem que evitar. Vem se inscrever aqui ali. E também na página Facebook. Quem não quiser entrar... Na página não. No grupo. Quem não quiser entrar no grupo, se inscreva no canal Telegram que já tá lá os dois PDFs das duas caixas. Né? Cadê? Escondi as caixas pra mostrar. As duas caixas. Dois tamanhos. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Tá ótimo. Onde que eu boto aqui pra ver? Não dá pra ver em nenhum lugar. Vou botar aqui essa pequenininha. Sim. Porque tem muita coisa aqui, né? Não dá. Vou deixar só pequenininha aqui. Ó. E aqui no meio, a gente vai fazer a mesma coisa. Espalha aqui a cola ao redor. Espero de conseguir mostrar. Ó. Ó. E vamos espalhar com o pincel. Aqui a gente espalha com o pincel. Tá? Pra espalhar bem. Ó. Eu passo no cantinho também. Ok? Como é pequenininho o tecido, a gente vai dobrar com o dedo mesmo. Como é pequena, eu não rirôs a colar com a espalha. Então, a colar com a espalha. A colar com a espalha. Então, a colar com a espalha. Faciamos assim. Mettendo as dita aqui dentro. E piegando. Verso dentro. bem disperso o interno. Fazendo atenção a incolarem bem nos angolos, ok? No cancinho também. Sabe o que eu faço depois? Eu repasso com a dobradera. Depois repasso com a piegueta. Quem não tem esse instrumento pode fazer assim. Depois, dentro, encolo bem com a espátula. Depois aqui dentro eu repasso com a espátula para colar bem o tecido, ok? A gente revestiu a nossa parte da lateral, tá vendo? Aqui. A gente já tem as duas prontas. Agora, nós vamos revestir as duas laterais. Eu fiz uma prima e agora eu fiz a outra. Prima de revestir as laterais minores, que cosa facciamo? Encolhemos subito, as duas laterais minores encolheremos subito, antes de ir enxugando as duas laterais menores, ok? Então, a gente vai passar a cola aqui na borda e vai encolar dessa forma aqui, ó. As duas laterais, ó. Ok? Agora, a gente vai fazer junto. Encolheremos as duas laterais, aqui, no bordo da base, que já fizemos prima. Então, com o pennello, ok? Depositamos a cola aqui. Olha, vamos passar a cola aqui e se tiver fiapo, a gente já abaixa, já corta, tolha os filetes que que existem aqui, eventuali filetes, filetes e... Passamos um pouquinho... Se a cola passa da outra parte, neste caso não é ultrapassada, pulhamos subito sempre com uma tovajeta, como se chama? Não, não, não. Vieni, hoje posso conter a cola. E aspetta, eh? E a salvieta, né? A salvieta. A salvieta. Nem que a me veniva, scusami. Allora, utiliziamo molto in cartonaggio il nastro carta, ok? E quindi un nastro carta, incolleremo un nastro carta qua, sulla base per poi dopo attaccare la laterale minore. A gente vai usar fita crepe, ó. Eu faço assim, tá? Tem gente que faz de outro jeito, mas eu prefiro fazer assim, que eu sinto mais segurança. E tem um nastro carta così, apodiamo sul piano di lavoro e incolliamo in questo modo. Dá pra ver direitinho aí, filha? Ó. A gente faz uma pressão. Mediera pressione qua. E iniziamo a datsare nastro carta, ok? Pissare bene. Ok. A gente faz, eh… Encontrar uns 2 cantini aqui bem direitinho, tá? para não ficar um maior que o outro devemos não combater bem apreciamos basta que se tiver cola dentro pulhamos súbito se tem cola dentro a gente limpa logo para não manchar está dando certo aí? estão entendendo direitinho cola estendemos a cola nastro carta fita crepe meninas do Brasil vocês estão aprendendo italiano hein? quem é descendente de italiano aí? no Brasil está cheio de descendente de italiano escreve aí para mim um comentário que eu quero saber depois a Renata vai me dizer que eu quero ler e a sexta cosa encolhamos tem um fiapinho aqui um filo que ele mais encolado encolhamos qua facciamo combater bem e alzamos a nossa carta a gente coloca bem direitinho cantinho com cantinho e levanta as fitas crepes ok? olha faça uma pressão aqui deixa eu mandar le dire a pressione adiciamo bene é quem é pensate? já inicia a prender forma prender forma é ok? deixamos de lado aqui enxugando não sei se vocês conseguem ver aí porque tem muita coisa e iniciamos adesso a fare outra coisa que devemos revestir agora que devemos revestir? as duas laterais maiores ok? essa de sotto e essa de sopra aquela de sotto como eu disse revestiremos subito de todos os dois lados pegando o cozin ok? a lateral de baixo nós vamos é nós vamos revestir assim meninas ó já dos dois lados logo para não perder tempo as meninas que já fazem cartonagem sabem que fazer ou acabar as bordas de tecido ok? e com isso é fácil da monto nossa lavoura o pequetinho te ajuda com o tempo na de cima a gente vai fazer ó porque se eu fosse fazer a mesma coisa revestir os dois lados ia ficar embaixo feio né? não ia ficar legal para revestir então eu revesti só a parte de dentro tá? fazendo as bordas e depois colo o acabamento ok? cola de sopra em vez de revestiremos só na parte interna e depois depois fazemos a refinitura com o cartão tá bem? perfeito dúvidas? perguntas? ah! eu quero comentário enquanto eu bevo água eu quero comentáriozinho um sim sim não a casa tá dizendo que ela voltou porque tinha acabado a luz mas ela voltou ah! ótimo 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 bem bem então eu já compartilhei os links do do grupo do facebook da página do grupo do telegram já se inscreveram? já se inscreveram? se inscrevam se inscrevam agora revestiam aquela da sotto como eu disse revestiremos insieme os dois lados vamos revestir primeiro aquela de baixo passamos a cola primeiro de um lado ok? sempre com o nosso rollinho estendamos prima a cola da uma parte aqui aqui a gente vai ter que deixar tecido de todos os três lados ok? quando vamos achar margem de estofa de todos os três lados quando encolhamos sempre cerca 8 milímetros menos de um centímetro um centímetro ok? para poder a gente depois colar na parte de baixo da caixa então passamos a mão assim deixa eu chegar para dar uma olhada colaremos a cola e encolharemos o cozinho ok? vamos passar a cola aqui agora e vamos dobrar e aí vai ficar assim ó a gente vai deixar já a margem de tecido como a gente vai dobrar e tem que colar essa parte aqui a gente passa bem a cola inclusive no tecido ok? cedremos a cola antes na estofa porque antes a estofa deve ser encolada na estofa na estofa na estofa na estofa na estofa altrimenti não se estou dentro sim porque purtroppo quando é troco tempo algumas pessoas dizem depois vejo e terminam que não fazem o projeto e a mim dispiace que não realizam mas é também que tentamos não fazer troca a live também pensávamos diferente no Instagram mas no Instagram é máximo de uma hora verão? sim é máximo de uma hora mas concentramos isso vamos estes a cola e pegamos assim a gente vai dobrar assim e desce e dá uma apertadinha aqui limpar minha mão está cheia de cola passa aqui e vai colar também o tecido ó tecido um no outro aqui ó ok e e adesso refilhamos laxando e acho que vou deixar mais aqui não oito centímetros tá bom oito milímetros tá bom não não laxarou de piu quatro mas melhor não arriscar segura melhor desse jeito é corta aqui um pouquinho é melhor deixar um pouquinho de piu que depois mancar e não riuscir a encolar a loma tá dando tchau ela diz que ela precisa sair mas diz sucesso é todo o teu trabalho beijão beijão agora há um outro comentário internacional sempre de Stephanie da Uruguai que diz Adriana meu companheiro tem descendência italiana e meus professores de cartonagem são do Brasil imagínense que estou feliz aprendendo ambos eles bem bem perfeito sou muito feliz ok e temos feito aquela de baixo de baixo vejamos um pouco como depois pegaremos guardate como faremos faremos e já encolaremos facendo a piega verso dentro agora este pezinho de estofa tagaremos com a nossa taglia angola meteremos assim guardate olha que legal a gente vai botar aqui ó fio de cabelo né se chama no Brasil né fio de cabelo aqui na Itália se chama taglia-angoli taglia-angoli guardate metteremos così e com o taglierino se taglia o taglierino con le forbici se taglia questa parte qua perché con este instrumento perché lascia questi 2 mm qua que são muito importantes per cobrire l'angolo della scatola per non fare vedere i cartoni su questo angolo qua ok porque que a gente corta com o fio de cabello para deixar esses 2 mm 2 mm de tecido que vão cobrir essa pontinha do papelão tá bom então deixa eu cortar logo esses dois anglos olha gente esse já fiz ó guardate como eu já fiz isso allora cê a Debora su Facebook que se é collegada pouco fa ciao Debora e ela disse que fate de bello facciamo questa caseta porta frutti per decorazioni que se pode usar para decorar o banho a cocina a câmera guarda quem é chegado agora guarda que carinho que estamos realizando ok e e questo è la parte di sotto ecco perché noi metteremo così e questa e questo è un fatto adesso insieme a gente fez uma eu fiz uma antes e agora a gente fez uma juntos então nós já temos as duas laterais que vão ser embaixo tá ok agora vamos fazer a outra lateral de cima que vai ser a parte revestida de dentro então veja que aqui eu fiz diferente o tecido mas quem quiser fazer do mesmo tecido fica muito legal também ou variar as cores né vai dar da criatividade de vocês ok Debora se posso direto baixo Debora qua rivestiremo soltanto da una parte e faremo la i bordi sopra e sotto dai ladri lasceremo la stoffa per incolare verso il lato qua ok ah não erorilio estoffa erorilio já tava pensando nos bordos tudo rápido né já quero ver prontas ok colhamos cozinha viramos limpa aqui a mãozinha Seja de cola, seja de cola. Poi, faça saber nos comentários como utilizaria a casseta que fareia. Pensar de fazer para a cozinha, banho, atelho. E aí, talhamos qua, estou partindo o piano porque eu tenho cambiado a lama e troco a filada. Fiquei um pouco de paura de levar atencione. Aqui, estou cortando devagar, meninas, porque eu cortei aqui a coisa da minha lama. Eu não troco a lâmina do meu cortador e ela está bem afiadinha. Aí, eu tenho que ficar prestando atenção. A gente tem que evitar acidentes, né? E qua, a cola vai estesa antes da cola vai estesa antes da estofa como é prima. Como é bem o fato com a cola de prima? A cola vai também no tecido, gente, nas pontas, ok? Aqui, eu coloquei também a cola na parte do tecido que eu vou dobrar aqui, ó. Fazer assim. Essa vai ser a parte que a gente vai dobrar na parte do lado da lateral menor, ok? Ó, ó como é que eu fiz. Dobrei aqui e dobrei aqui. Dá pra ver legal? Uhum. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui também, tá? Tá? Tomei a pegar, porque eu não sei onde eu vou. Se eu vou para lá, se eu vou para cá. É importante que todo mundo veja, né? Tá abarazada, né? Todas as câmeras. Ok. É tudo claro até agora? Todo mundo entendendo aí como é que a gente tá fazendo? Sì. Allora, c'è Marisa que diz que eu vou usar para os próximos legais de Natal. Ó, que bello! Bello, bello. Bello, bello. 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 E essa encolhermo assim. Guardate que eu explico tudo em passagens, eh? Sabete que eu não me escondo niente de vocês, eh? Meninas, eu não guardo segredos. Então, eu conto tudo. Olha, essa parte aqui é a parte de dentro, ok? Essa parte que a gente revestiu no papelão vai ficar pra dentro, ó. Vai ser colada assim, na pontinha aqui. E o papel cartão vai ser fora, revestido vai ser fora. Com essa será a parte interna, ok? Depois, depois, faremos com o cartontino e revestimento da parte externa. E encolheremos, assim. É porque com esse olfato é diverso. E com esse aqua solto é igual. Com essa estopa. Entendeu? A menina joga com ele. Sim, pode ter usado na fantasia, usar diversos tecidos, menina. É por isso que eu botei aqui de uma cor aqui de outra. Pra mostrar essa diferença pra vocês. E aqui, da lágrima. Ok? E já fizemos essa também. O revestimento do cartoncino da parte externa da scatola. Essa parte aqui, no? Devemos fazer dois de questi. A diferença de que temos feito com o cartone pressado é que deixaremos, como pode ver aqui, a estopa sotto. Porque a estopa sotto vai encolada verso o fundo da caçeta. Ok? O papel cartão, meninas. O revestimento, né? O acabamento daí de fora. Ele tem que ser deixado o tecido embaixo, assim, ó. Sem dobrar. A gente depois vai dobrar pra baixo do fundo da caixa. É por isso que a gente deixa, tá? E não faz igual o papelão. Olha só. Por causa do acabamento. O acabamento. Então, eu já fiz esse. Nós vamos fazer um juntos aqui. Bom? Agora, se a Débora te quer, pode salutar minha filha, Arianna, que te segue comigo? Arianna, é o Facebook do YouTube. É, é o Facebook. Arianna, é um baixo, um baixo grande. É que é teu, mamã. Um baixo. Um baixo, um baixo, um baixo, um baixo, um baixo. E este termina é o como nós fizemos, que o outro, ok? Só que, como eu disse, deixarei uma imagem de baixo da estofa para empiega-se ao interno. O materiale... Cê um vídeo que trovate no canal, tudo o materiale para iniciar com o cartonagem, materiale base. E tante de essas coisas você pode ver também já em casa? Sim, sim. Menina, você tem que começar com o material básico que temos em casa, ok? Eu não sou para aplicar as coisas, me piace arrangar com as coisas que tenho em casa, porque não podemos bloquear a nossa criatividade. Não temos necessário de investimento tantos soldados, ao menos ao início, para iniciar uma coisa que nos faz piacer, porque altamente será... diventa um problema, então deve ser joia, isso deve ser uma coisa joiosa, não? É melhor iniciar com o que temos em casa, ao menos eu penso assim. Pessoa, mas... mas, no sentido, depois... No sentido, que o cartonagem... Pessoa, depois, você pode investir... Mas, o cartonagem é... ...se é quem pode investir fin da subito nos materiales, que quem ainda não pode, não pode, pode realizar... ...e quem pode fazer algo... Olha que temos feito também algumas coisas com o cartão reciclado, hein? Uhum... Eu estou dizendo, meninas, em português para vocês agora, né? Que eu sou daquelas pessoas que eu acho que não precisa, pelo menos no início, investir muito dinheiro para poder começar com a cartonagem, né? Então, a gente tem que procurar aquilo que a gente tem em casa para não nos bloquearmos, né? Para a gente não ficar parada, para a gente começar. Depois, a gente vai dando um jeitinho, comprando uma coisa ali, uma coisa lá, mas não se ficar parada e começar a fazer, ok? Então, eu estou andando avante, mas é o mesmo modo que nós fizemos antes, então, recordando... ...facamos um detalhe... ...perpendimento, não, é o brilho... ...e talhamos um pouco a estofa, assim... ...que não é ser troco longa... Vamos cortar um pouquinho o tecido para não ficar muito longo, muito comprido, ok? E depois dobrar tudo para o inteiro interno para dentro. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, nós vamos dobrar o tecido um em cima do outro aqui, ó... ...para deixar, né, essa parte de tecido para dobrar depois, a gente vai colar a margem do tecido aqui, ó... ...encolheremos a estofa... Por exemplo, a Alessandra escreve... ...Bom dia, comecei adquirindo as ferramentas aos poucos para cartonagem. Justamente! Alessandra, um baixo, querida! Um beijo! Um baixo! Entendeu? É isso mesmo, a gente tem que começar com o que a gente tem em casa. Tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Sim. Tem gente que tem... O marido tem um monte de ferramenta, vão lá e roubam as ferramentas do marido. ...vão pegando lá as coisas do marido, as colas, os pincéis... Olha, Stefani deu, a nossa amiga do Uruguai, deu uma ideia sobre como podem ser utilizados os caixotes aqui, sim. E poderia ser utilizada? Italiana, italiana, já me lhe dimenticou. Fala. Sim, sim, fala, fala. Eu não sei em que língua lejo, se é em espanhol ou se... Não, é na língua que tem escrito. É na mesa de cumpleaños de quince ou de niños. Seriam preciosas, combinando as telas com a decoração. Ecco, belíssima ideia! Agora vamos falar em português e italiano que ela disse, né? Para as festas de aniversário de quinze anos ou das crianças, festa de cumpleaños, para as decorações. É uma ótima ideia! É um suggerimento de como utilizarem... Sim, sim, sim. Uma ótima ideia! Sim, porque são muito versáveis. Porque são muito versáveis. E pode fazer também para vender essas coisas, né? Tante pessoas podem ordená-las. E vocês fazem, segundo a riqueza de quem está ordenando o projeto. É na ideia de guadagnar igual a cozinha. Não fala malha no sumo com esse tempo. Né, meninas? Então, quem não trabalha ainda com isso, pode começar a trabalhar também, né? Fazer, olha... Ela deu a ideia de festa, decoração de festas, para quinze anos, né? Olha, eu lembro que quando meu pai fez noventa anos, né? A gente encomendou várias caixinhas, assim, para botar os cupcakes, né? Isso daí é uma ideia também. Sim. E você pode ganhar uma graninha com isso, né? Que nos tempos agora difíceis, não faz mal para ninguém, né? É, uma rendinha extra. Uma rendinha extra, né? É sempre bom. É bem vinda. Bom, eu estou indo em frente aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. Estou andando avante aqui, tchau. Como prima, eu pego o vestido dentro, vestido dentro, così. Hoje, meu acento, não sou de que... Como está o cheiro? Acento bilingue. Acento bilingue. Ok! Ok, bem. E... Questo faz bem... A... É... 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 E como posso dizer, é... 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 porque muitas vezes eu falo que não falo bem, e isso me faz ir avançar. Todos nós temos os preços e nós temos que convivir com essas coisas. Nessuno é perfeito. E, niente, aqui temos feito isso, então aqui embaixo temos deixado essa estufa aqui. Vou cortar um pedacinho porque tá uns fiapinhos, esses fiapinhos eu não gosto, joadinha, ok? E a gente já fez, olha aqui. Ah, que bela! Vai ficar fofa, né? Eu resolvi fazer toda com essa estufa aqui, bonitinha. Estufa não, mas é esse tecido. Depois a gente vai colar isso aqui só depois que a gente colar as laterais, tá? Porque, olha, ela vai cobrir as laterais, então a gente já tem, olha. E, para finalizar, vai ter um fundo que nós vamos colar aqui, olha, para cobrir tudo, que todas as partes vão ficar dobradas para o fundo. E depois a gente vem com esse papel cartão que eu já revesti, olha, revesti dos quatro lados e a gente vai com ele fechar todo o projeto, olha, vai ficar bem assim, revestido, bem bacaninha, ok? E esse aqui é o fundo da escatola, o fundo final, que revestiremos, na final, depois de haver colado todas as partes que estarão piegadas ao fundo da escatola. com isso, fecharemos tudo e não se fará ver nada do que temos colado, ok? Então, agora, inizamos a parte mais interessante, que é o assemblamento de tudo. Pronto! Vamos começar agora a parte mais interessante, mais emocionante, que é colar tudo e... Ah, não! Que tal! Faltou! Faltou esse! Tá bom! Então, enquanto que... Cartonado e criatividade. Sim, eu vou deixar o link aqui. Obrigada! Você fica muito baixinha! É! Eu vou colocar os links aqui embaixo, mas em... Espera! Eu vou deixar os links aqui nos comentários, mas é cartonado de criatividade em todas as redes. Tudo! Tá bom? Minha energia! Minha diretora! Eu só falo! Não, mas eu tenho que aparecer! Ah, não esqueçam, quem tá chegando agora, de seguir a Renata no canal dela, tem novidades aí no canal dela, Renata Lutins, que ela bota também o link do teu canal. Ah, vamos lá! E para as pessoas se inscreverem, se inscrevam lá! Ela já botou já alguns vídeos e vai começar a agitar esse canal. Escrevam lá o que vocês querem saber daqui da Itália. É feita para o público que fala português. Então, pessoal de Portugal, pessoal do Brasil, vamos lá! Falem lá o que vocês vão querer saber daqui da Itália, o que vocês vão querer saber que a gente vai atrás para mostrar para vocês. Tá bom? É, minha mãe que me apoia, a gente se apoia uma outra. É, uma outra, né? Ela é a minha diretora das minhas coisas aqui da Itália e eu sou a dela. Né? É, a gente se apoia muito. É, então se inscrevam no canal dela também. Bom, não só no meu, no meu e no dela. Mãe e filha, né? É. Te amo. Te amo. Olha, então deixa eu terminar isso aqui rapidinho para a gente já montar, porque eu não aguento mais. Eu estou doida para montar isso. Não será fácil o fio. Vou assemblar e tudo já. Quando manca só o questo, e questo lo faremo a lo stesso modo che bemo fatto questo de cartone prensado. Esse aqui, minhas amigas, a gente vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez a parte de dentro e de cima daqui, né? Então, só dobrando as bordas do tecido de cima e embaixo. Do lado, não. Vamos deixar. Não vamos nem dobrar nem cortar. Para colar tudo. E aí a gente começa a montar que eu não aguento mais, né? Estou doida para montar. Essa aqui eu acho que eu vou dar de presente para a Renata. Olha! Olha a emoção dela, ela nem sabia! Ela diz logo, eu quero! Ah, eu quero! Eu achei lindo! Eu quero! Então, já vou logo adiantar que eu vou dar para ela. Assim, ela já nem pede. Olha, ela já me presenteou. Foi com um calendário. Foi. O meu chaveiro. Foi. O que mais? Blocknotes. Um caderno. É tanta coisa. As caixinhas. Duas caixinhas, eu acho. Foi. Duas caixinhas. Um porta-moedas. Foi. Nossa! É tanta coisa. O porta-moedas que eu fiz, o porta-moedas eu fiz na formatura dela foi a lembrancinha. Foi. Foi a lembrancinha dela. A coisa mais fofa. Foi, filha? Foi. Nossa! Todo mundo ficou encantado. Foi. Quando eu disse para as pessoas, foi a minha mãe que fez assim. É. Mas a tua mãe fez do zero? Sim. Sim. Eu fiz papelão. A bomboniera dela. A bomboniera dela laurea de Renata, eu fiz com o cartonagem. Um porta-moedas que é muito carinho. E todos foram rimasti entusiastas. Todos foram rimasti entusiastas. Sim, sim. Muito bello. Sim, sim. Não acredito. Não acredito. Ele fez minha mãe. Ah, mas como... Ele fez a colar... Não, não. Ele fez ela. Ele fez ela. Ele fez ela. Ele fez ela. Então, é uma satisfação imensa. Uma alegria. Então, você pode aprender muito mais dessa técnica. Iscrivetevi. Iscrivetevi ao canale. Ecco qua. Questa é a rifinitura da parte esterna da lateral. Então, agora podemos... Assemblar tudo! Vamos lá, vamos montar! Então, meninas. A gente agora vai começar pela parte de baixo. Iniziamo pela parte de baixo. Colaremos assim. Sempre como fizemos antes. Estendendo a cola sulilaterale qua. E encolheremo em questo modo. E pegheremo nas tofas verso sotto. Aqui a gente vai ter que marcar, meninas. Aonde que... Até aonde a gente pode passar cola, ó. Tá vendo? A gente coloca aqui. Um pouquinho. Coloca aqui. Bem certinho. Ok? E com uma canetinha... Vou pegar uma caneta aqui. É essa aqui. Um lápis, uma caneta. A gente marca aqui, ó. Até onde a gente pode chegar com a cola, tá? Pra gente não manchar a nossa caixa, ó. Facciamo un senho. Então, per sabere fino a dove possiamo andare con la cola. Porque se passiamo la cola sulla parte de... Que ele marasse es... Dove posso andare con la cola. Ok? Entenderam aí, meninas? Perguntas? Sabe que eu sou muito assim, né? Pode até... Não fazesse? Eu sou muito perfeccionista, então... Não, está certo. Assim, já professora... Tá bom? Marquei aqui. E agora a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez antes. Com a lateral menor. Pra pegar a lateral menor. A gente vai fazer agora. Esse modo dessa faremo com le laterale maggiore sotto. Então, estendiamo la cola. Così. Se vede bem ali? Sì. Ok? Estendiamo la cola così. E così, visto que eu faço il senho, só fino a dove posso andare a estendere la cola qua. Olha. Aqui é um sinal com onde eu marquei. Eu sei até onde eu posso colocar cola. Né? Não vou manchar o tecido. Ok? Onde eu não tenho que colocar cola. Ó. Não sei se dá pra ver direitinho aí. Uhum. Tá? E agora a gente vai colar. Olha. Olha só a cola no meu dedinho aqui. Traiçoeira. Aí ó. A gente vai com o sinal que a gente fez. Ah, sim. Deixa eu passar logo a cola aqui do lado, ó gente. A gente passa embaixo também logo. Pra quando dobrar o tecido, já tem a cola pra ir colando o tecido. A gente já vai passando aqui embaixo. Estendiamo aqui sotto la cola, perché quasi quando pieguiamo la stoffa, se encola subito. Ok? Tendiamo solo una passada così. Ok? É claro, até agora tu nenhuma dúvida? Tudo certo? Olha, eu acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Se não tivesse perguntado. Olha só. Eu não tô duvidando do seu jeitinho de explicar, então. É. Olha só, a gente tem que colocar bem certinho, tá? De um lado e do outro, ó. Ajeita aqui, ó. Mas você está dizendo também em italiano? Tô, tô. Eu não tô. Falei aí, se eu tô dizendo, não, pelo amor de Deus. Você está dizendo também em italiano? Defendete. Dite-me de sim, dite-me de sim. Allora, ok. Comparcio tudo. E, fa... Metto um pezinho de nastro carta da uma parte ou da outra. Per fissar. E aí. Comparcio. Comparcio. Depois, tagliamo essa stoppa in più, que c'è qua, que é rimasta in più. Ok? Vou mostrar já já pra vocês. Coloco a fita crepe. A geffra. Pra ficar bem direitinho. Olha só. Dou uma pressão aqui. Faccio una leggera pressione. Metto na nastro carta. Encolo bene la stoffa sotto. Ó. Vendo? Ajeitar tá meio tortinho. Espera aí. Dá pra ver? E qua sotto pure metto. Deixa eu passar aqui com a dobradeira, ó. Pra colar bem esse tecido. Tá? Pra não ficar essas dobrinhas. E passeamos com a nossa... Eu acho que ficou um pouquinho torta aqui. Eu tô achando. Deixa eu ajeitar. Ok. Vendo encolado solto bene. E metendo. Porque aqui na nastro carta solto. Eu boto a fita crepe pra segurar bem. Pra não ficar soltando. Tá bom? E aqui. Enquanto a gente tá colando. Eu boto também um pedacinho. Depois... Essa daqui eu vou tirar depois. Só pra não ficar mexendo. Guardate que eu meto um pezinho de nastro carta. Così. Pelo brico. Solo per não far molvere. E per far fissare bem. Poi dopo... Questa la tolheró. Com esse pezinho de nastro carta. Poi dopo tomo. Mas guardate como... É bellíssima. É? Bellíssima. Vero? Adesso encolhiamo quella parte de sopra. Lo stesso modo que abbiamo fatto adesso noi. Guardate que questa parte rimane all'esterno. Verso all'esterno. Essa parte que não tá feita fica pra fora, tá meninas? Marca como eu fiz antes, tá? A gente vai marcar pra poder saber onde a gente vai colocar a cola e depois cola. Ok? Poi mettiamo qua, appoggiamo, facciamo il segno con la matita o con la pena e sapere dove mettiamo la cola e poi incolliamo. Faccio veloce così e vi faccio vedere. Perchè? Non posso vedere. E' chiaro? Fino adesso? Per me si. Sabete que Renata também fez uma caixinha, um dia a gente mudou de lugar aqui, eu fui ser a diretora e ela veio para cá fazer a caixinha dela, está lá no canal o vídeo, vamos lá olhar, vamos lá olhar ela fazendo a primeira caixinha dela, ela se emocionou tanto, eu vou te dizer para vocês, eu vou falar para vocês agora, vamos olhar porque ela se empolgou tanto que ela nem esperou para explicar para o pessoal, ela foi logo fazendo dando a última parte, que foram três partes, ela queria logo terminar e eu falando e ela fazendo, ela não estava explicando nada porque ela estava empolgada fazendo. Olha a caixinha mesmo! Olha a caixinha mesmo! Estava dizendo que Renata quando ela fez a sua primeira caixinha, que eu tinha mudado aqui, eu fiz um vídeo no YouTube, eu fiz a regia e ela fez o ensinante que fazia o projeto. ela se é entusiasmada assim tanto que ela não esperava nada, não é que explicava, ela não é que explicava, ela ia avançando, ela ia avançando, ela ia avançando, ela ia terminar o projeto antes de eu explicar as coisas. Você é pronto o leite, eu vou acabar com a cozinha. Assim, solto, eu vou passar a cola, aqui com a solto, embaixo também, ó gente, passem aqui ó, a cola aqui, para poder colar o tecido, solto, nós vamos meter a cola cozinha, colhermos o subtula, estofa, lima, faz a pressão e cola o tecido, olha como eu colo, ó, vendo? E do outro lado a mesma coisa, olha, não sei se está dando para ver aí, passa, ajeito tudinho e desce e cola, ó, vou passar aqui a mão. É claro finora, ó, dúbio? Ah, que carino! É? Carino, é? Bellíssimo! Adesso encolhiamo subito la rifinitura, ecco, esterna, no stesso modo, uma sopra l'altra, qua, e poi facciamo la stessa cosa dell'altro lado, ok? La rifinitura, siccome é più fina, guardate que é um po' più fina, la cola non la estenderemo qua, la estenderemo qua e poi encolheremo qua. Como o acabamento, ele é mais fino, a gente passa cola aqui e depois cola e não aqui, tá bom? Porque senão vai ficar manchado de cola aqui o nosso projeto, o nosso tecido. Então, vamos passar cola aqui, ó. Espero que esteja dando para entender tudo. Sim. Né, meninas? Olha, cartonagem é fácil, é muito fácil, agora tem que ter dedicação, né? Não adianta você querer fazer as coisas rápido e assim, ah, não, não quer porque demora. Tudo que tem uma qualidade, né, tem que ter uma dedicação, eu acho, na vida é assim, né? Cartonagem é difícil? Não, não é difícil, mas tem que ter uma certa constância, né? Dedicarsi. Não pode ser uma coisa que faz velocemente e que não virá bem. Cê é um resultado muito positivo, né? Então, como é tudo na vida, não se deve dedicar. Então, eu compartilho as duas partes de baixo, porque é bonito que este bordeiro, assim. A mim parece. Como é rimasta aqui, como eu deixei aqui. Me parece assim, né? Então, eu falo para baixo e sopra deixo este bordeiro. Meninas, eu boto alinho bem na parte de baixo, que eu gosto de deixar essa bordinha aqui em cima, que fica bem fofinho, ó. Como aqui, ó, nesse aqui, ó. Com a dobradeira, porque aqui, olha, ele é molinho. E se eu fizer isso, ele vai entortar, tá? Então, não vão fazer com a dobradeira. Vocês façam com a mão mesmo, ou então com um paninho assim, ó. Ok? Porque depois ele vai entortar, mas agora ele dá molinho. Ok? Qua, não podemos fazer com a pegueira, porque, altrimenta, se pegará, porque o cartão é ainda um pouco, como se diz? É morbido. Se deve entortar, porque a cola, depois, depois, domani, porque depois devemos deixar asciugado por toda a noite, domani, será belo, endurido e cozido. É... não te será... Não te será... Rígido. Rígido, sim. Pulhamos um pouco, eu com o que estou... É... não é banhado com esse achuto. E, é que o quarto... Que carinho! Que beijinho! Podemos deixar essa coisa da outra parte. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Então, vou mais rápido agora, pra gente não demorar muito e terminar nossa caixinha. Marca aqui. Eu penso que essa, que já é minha, obviamente eu vou colocar no meu comô, e não sei se colocar dentro os truque, ou o meu porto orecchinho, ou essas coisas, para fazer ordem no meu comô, porque se virá muito bem a minha casa. Sim. Sim, 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 sim. Que truque, sim. Sim. É vero. E penelho... Sim, progrediçato. Ela que está dizendo, dizem em português. Sim, em português. Não, como essa caixinha que a mamãe está fazendo, vai ficar pra mim, né? Muito democraticamente. Mas eu já tinha feito antes, né? E eu acho que vou colocar no meu quarto, pra decorar... Como se chama? Penteadeira. Penteadeira. Espero de não ser uma palavra velha, né? Porque eu... Algumas palavras mudaram e eu... Eu ainda fiquei naquela do tempo que eu estava no Brasil ainda. Bom, vamos chamar de penteadeira. Vamos chamar de penteadeira. É o tempo do ronca ainda. Tem um termo novo pra penteadeira? Fala. Fala aí, comentem. Vamos rir da mamãe. Não. Ah, deixa eu contar. Eu vou contar pra vocês, meninas. Olha, meninas. Abafo o caso, né? Mas uma vez eu fui falar... Eu sou do tempo de fechiclé. Eu aprendi a costurar com a minha mãe. Era pequena, né? Eu aprendi a costurar. Ela fez chiclé. Zíper. Agora é zíper. Meu Deus do céu, tá certo. Abafo o caso. Então, se mudou a palavra, penteadeira, digam aí. Escrevam. Ó, gente. Passei a cola. Então, passei aqui, ó. Cesa a cola, anche sotto, così quando pegiamo la stoffa, se cola súbito. Ok? Venga, podiamo tutelare. E pressione. Olha, como cola bem direitinho logo. Tá vendo? A gente não precisa nem ficar batendo a nossa cabeça. Pra fazer o acabamento. Né? Aqui, ó. Vem com a minha mão. Stefani me disse que eu não sabia que eu fosse um canal no YouTube. E agora eu vou falar sobre isso. Sim, sim. Eu vou falar sobre isso. Sim, sim. Eu vou falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre isso. Oh, que emoção. Obrigada, galera. Muito obrigada, Stefani. Stefani, você sabe que ela fala também em espanhol? Renato fala em espanhol. Porque é laureado em língua, hein? Sim. E é estudiado como em prima língua espanhol. Quindi, parece que no futuro fará anche espanhol e vídeo, né? Sim. Quindi... Essa pontinha aqui vamos cortar. Vamos cortar essa pontinha desse tecido aqui, ó. Que mesmo a gente cortando com o fio de cabelo, ainda ficou... Porque é duplo, né? O tecido. Então... É... O talhado, le punte, le orecchiette que se formam qua. Porque, se como é doppio, la stoffa é doppia, Comunque, ele imane um pezzettino. Aqui, talhando prima. L'abbiamo fatto sotto e... Metto... Aspetta. É volada a cola. La cola é volada. Metto sempre questo pezzettino di nastro carta qua, Pra appoggiare bene. Coloco solo momentaneamente, Não precisa de pedaço de fita crepe, tá? Pra não ficar torto. E, agora, andiamo a encolare quell'altra parte. Ecco qua. Serena, que ponto sei? Chi está realizando insieme a me? Scrivetemi se... Eu penso que Serena se é impegnada. Porque, comunque... Porque é troppo zitta. E, então, está concentrada Para ver se riesce a finir insieme a mim. Dai! Que depois eu quero ver a foto. Serena, que já realizou... Serena, que já realizou... Sì, Serena, que faz bem... Esatto. Fez todos os projetos. Brava. É, obviamente. Pode... Pode dividir no nosso grupo. Sim, sim. São ragazinhas que, cada vez que fazem um projeto... Meto lá na foto... Meto lá na foto... No nosso grupo Cartonante Credibilidade. Tem anche su Instagram. Meto na sua história e condivido... Cioè... Tagano... Marcam, né? Sim. Lá no Instagram. Instagram. Vocês já me seguem lá no Instagram, meninas? Quem é que me segue? Eu deixei o link aqui. Quem é que... Quem é que já me segue? Tem... Tem muitas meninas que já me seguem lá. Muito simples. Arroba Cartonante Credibilidade. Deixem um comentário lá, assim ó... Participei da sua direta. Que eu vou seguir vocês de volta. É, da sua live. É, da sua live. Que eu vou seguir vocês de volta. Porque, às vezes, eu não sei o nome. Porque tem ateliê, alguma coisa. Aí, a gente não sabe quem é a pessoa, né? Não é que eu me sigo de volta porque eu não quero. Porque às vezes eu nem sei. Não sou eu, né? É, não sou eu. Entendeu? Se você deixasse uma mensagem lá pra mim... Olha, gente, que lindo. Ah, eu sigo você, meninas. Olha, que lindo. Que lindo, hein? E terminamos. Serena já respondeu e disse que estou conseguindo. Vai. Vai. Não sei que me... Sei que me falta um pezinho de cartão aqui? Eh, sim. Onde vai? De lá? Não sei só. Ah, é que caduto. Estava devendo ir deixando lá. Eccolo qua. Allora, e rifiniamo qua. Dai, Serena, dai! Come abbiamo fatto prima, sendiamo sulla su cartontino e non su cartone impressato, perché e non maquiare. Ok? Meninas, olha, a gente passa aqui. Lembre-se disso. Tá? Aqui a gente tem que passar mais cola, porque quando é carta, papel com papel, é mais cola do que quando é tecido no papel, tá? Quando, quando incolliamo carta su carta, dobbiamo mettere un po' di più di cola, dobbiamo stendere un po' di più di cola. Invece quando è stoffa con cartone, allora deve fare con... dobbiamo stenderla bene e non lasciare esageratamente pieno di cola. Ok? Ok? Facciamo come prima, combattiamo le due bode solto, pegiamo verso dentro. E faccio com esse pedacinho de tecido aqui, ó, só pra passar bem. Ok? Ajeitar, non ficare torto, non pregiamo. E poi, io vou passar la fita crepe nella todina, per poter pregare ben direttino. Dopo mettere un nastro carta su tutte le parti per incollare bene. Guardate che bella! Sto bella! No, no! Adesso, questa che abbiamo messo qua sotto per incollare bene, togliamo, perché il nastro carta, questo peccino il nastro carta, togliamo. Vamos tirar quella parte debaixo che a gente botou, ó, da fita crepe, ó, pra non ficar colada, né, e... embaixo do tecido. E, agora, a gente vai colar a parte daqui, sempre dobrando pra baixo, ó. Adesso encolheremo questa parte, ok? Combattendo bene a parte de sopra e encolando da parte de sotto verso e fondo. Olha, assim vai ficar linda. E, depois, a gente vai fechar tudo com o nosso fundo aqui, ó, ok? Anche di un'unica stoffa è bellissima. Sì, ho voluto fare questa di un'unica stoffa per fare diversa delle altre, così per vedere. Vorrei che anche utilizzare pezzettini di stoffa che avete in più, che magari sono avanzati di un altro progetto. Voi, le italietti di un'unica stoffa, non sai come utilizzare. Le italietti... Asi dice che è stupenda. È stupenda! Fai, né, che stoffa dire. È stupenda, fai, né, che stoffa dire. È molto fossa. È molto fossa. E voi potete aproveitar i retagini di tecido che, che, a volte, sobrano di un altro progetto, né? Che, a volte, non sappiamo che fare. O che fa, guarda. Fai una cosa fossa, questa è ancora vendita. Sì. Né? Olha, gente. Vamos passar sempre aqui, tá? E non qui, perché sempre o... Io sei perché. Perché? Perché o... Come si dice il il vestimento? O acabamento. Perché o acabamento è... È un pochino meno. È un pochino meno. Nesse caso, è ugual. Lo si, ma s'ilponente, è ugual. È uguale. Ma, diそor è sempre meglio fare... Lo sensato. Enterebbe? Perciò. Ecco. Sai. Dihargini. Ma, degree il secondo. Qui? Perché tem. Scus dort in. 的, lì. Quindi, diifici. Que там si tr Bueno. Che si tranne mi righe, com um curiuchão a pegar e ver isso dentro e ao contrário não será possível viu meninas, a gente sempre começa na parte de cima porque se sobrar, se a gente cortar errado e sobrar aqui mais a gente consegue dobrar para a parte de baixo e não vai ter problema e não vai ficar feio aqui aí aqui a gente dá uma passada com a dobradeira para pegar, para colar bem olha aqui devagarinho a gente vai ajeitando para não ficar torto vamos ajustar bem para não permanecer torto e piano piano com a piegueta encolhamos assim sem fazer troca força porque se não com isso se pega que ancora se deve compatável vamos colar bem limpar se sair cola muito fofo essa caixa esse caixote de fruta eu adorei fazer não, não quero fazer a puxação e a gente pode também o bom da cartonagem é que a gente pode misturar técnicas fazer várias técnicas junto quem usa outras técnicas de pintura por exemplo pintar um tecido fazer com uma pintura tem que bordar o próprio tecido tem que bordar né muito fofo olha gente eu estou botando já estou botando já o nosso cartão em todas as partes do projeto que temos colado porque assim o deixaremos toda noite só domingo teremos o nosso cartão ok? eu posso esperar até domingo para ver? sim no então e o nosso cartão é nosso grande amigo com esse lavorete que fazemos então aqui uma parte do projeto metemos o nosso cartão isso essa fita crepe vai ajudar a colar muito bem gente eu gente eu deixo meus projetos e a gente deixa uma hora duas nenhum problema mas eu pessoalmente eu gosto de deixar a noite toda tá? porque eu acho que fica bem durinho e assim a cola com papelão tem uma reação muito melhor então eu deixo uma noite inteira às vezes até o dia todo inteiro no dia seguinte tá? estão gostando aí gente? dá um olha vocês deram eu nem pedi para ninguém dar um joinha meu Deus eu esqueci nem coração eu não pedi coração hoje coração pelo amor de Deus coração não quero deixar um like dar um like um comentário um comentário compartilhar sim ragazzi guarda guarda a me faz muito piacere compartilhar a criatividade com vocês vocês saberem seguidem que eu não tenho nenhum problema de compartilhar nada com vocês l'unica coisa que eu quero é de ajudar-me a conoscere com essa técnica e a condivider e a deixar um like essa é a coisa que eu quero e... é a única coisa que eu quero não quero nem ter nisso coraçãozinho compartilha esqueci de pedir poxa compartilha aí gente dá uma compartilhada aí eu sei que muitas de vocês participam de grupos de cartonagem que já sabem que pode compartilhar não vão compartilhar naqueles que não podem né porque também a gente vai invadir a praia dos outros não dá eu não gosto tá eu só divido nos grupos que eu posso dividir que eu não posso compartilhar compartilhar né só posso compartilhar eu gosto de compartilhar onde eu posso onde eu posso não tem problema não vamos respeitar né mas ajude aí gente olha olha tá cantando o coração aqui tá entendendo obrigada gente eu tinha esquecido que horror eu falo demais gente o que a pessoa esquece fala aí como é que esquece só eu né só eu mas tá bom que importância agora é melhor tarde do que nunca né ainda bem que eu que eu lembrei agora então ajude aí já que eu esqueci dá um duplo coração nossa agora pronto exagerou né visto que eles foram me dimenticadas duplo like duplo like duplo core duplo tudo ai meu Deus que testa que eu não me dimenticada uma banha olha que tá quase terminando que emoção gente ai é muito fofo isso eu acho que eu esqueci de ler um comentário que a Alessandra fez sim ela disse que a Steffi sempre compartilha suas lives beijo Steffi obrigada minha querida graças graças então é bom isso né gente a gente como dividir as coisas boas da vida tanta coisa ruim aí deixa pra lá vamos como dividir as coisas boas né é sim então olha só que coisa fofa meu Deus do céu ai não será que eu vou dar beijo pra Renata vai sim gente o que vocês acham escrevam nos comentários aspetta agora um comentário em italiano Marisa disse feito então escrevam nos comentários já terminou que bello bravíssima brava brava e Serena escrevam nos comentários é finito prima de você sim brava eu sou contenta se finir prima de mim eu sou contenta porque eu falo troppo e isso significa que está imparando eu no Felice no Felice que super hermoso que amor aguada olha gente que lindo isso hein não eu amei mas então eu estava falando vocês acham que eu dou para Renata ou não escreva aí no comentário eu já estou ficando aqui com vontade de ficar para mim olha eu escrevete nos comentários que deve dar a mim eu dou para Renata ou não? ou eu fico para mim? não a mim ragazze escrevete que não porque agora estamos pensando estamos pensando forse me la tengo que dite? dou a Renata ou ou não? ou não? se abina melhor ao meu com o sim que bonito guardate que estou metendo tudo nas trocadas se veete bem e tudo na parte que eu colado eu estou botando na fita crepe estou mumificando com a fita crepe para poder colar bem direitinho depois olha fiquem até o final que eu ainda vou dar uma dica aqui para vocês que vocês tem que saber disso para poder ficar bem perfeitinho eu errei eu não vou deixar vocês errarem nisso vou contar tudo não saia daí peraí que eu vou já já contar só pegar esse fundo aqui de uma neta fina fina porque eu diria um truquete que fará de maneira mais mais bela agora encolhamos com isto e abriu o finito ah mas você disse que ela chama ilai que ela fala domani ok estendemos a cola aqui vamos passar cola no fundo né de papel cartão olha a gente passa aqui uma cola bem bem substanciosa tá não é pouca a cola que meto é abundante porque encolhamos cartoncino no cartone então não pode ser pouca a cola ok aqui aqui e sentite a campanha e óbvio tu me sentindo na basílica com ele estão escutando gente o sino é que eu moro aqui perto de uma basílica então é hora da missa para ter um sino aqui ao vivo é assim né olha então aqui a gente vai colar ó passei aqui ó a gente vai colar e vai botar bem centrado bem no centro tá olhando se não tá certinho a distância de todos os lados então encolhemos prima guardemos centrado bem e depois abaciamos como tem muita cola a gente suja a mão aí daqui ó do centro verso fora não troco forte porque se como ainda deve ainda endure pode ser que se dobri então vamos devagarinho no mamãe sempre em italiano ah assim e facciamo piano piano para não piegare a parte que se está encolando aqui então repassamos cozido não troco forte mas no modo que se encolhe a gente vai passar aqui meninas não muito forte para não dobrar e não ficar torto aqui embaixo não dá problema mas vai encolando do centro vai colando do centro para fora vai passando a nossa dobradeira olha Stephanie eu vou ler em português porque assim tu já está falando em português ela perguntou se daria para colocar pezinhos nesse caso dá dá para colocar pezinhos também se quiser pode sim la pessoa manquina italiana sim volendo se possam metter os piedinhos aqui agora prima de encolar o fundo se mettono os piedinhos ok com le burquete e diventa diventa com uma escátula com o piedinho é muito carina né se tiver uma fase coloca os pezinhos no no fundo de cartontinho de papel de papel cartão antes de colar tá essa é uma ótima ideia ótima ideia Marina é italiana Marina escreve sou na pena arrivada complemento ideia carimíssima graça Marina depois guarda tudo ela direta para vender tudo e passar bem venuta no mundo do cartonagem olha gente ficar um pouquinho maior é só vocês passarem aqui com a dobradeira que ela vai colar a parte do papel cartão tá se é um pouquinho mais 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 que fazemos com a piegueta que se encola tudo. Ah, terminamos! Que bela! Olha, galera, que bello realizar de nada, de zero, uma coisa do tipo. É entusiasmante essa coisa, não é bello? E meninas, o que vocês acham? Eu acho fantástico realizar uma coisa, fazer uma coisa assim do nada, né? Um pedaço de papel, papelão, a gente conseguir fazer maravilhas. Então, isso é uma ótima terapia, uma ótima coisa para a gente se divertir. E agora eu vou dizer para vocês, olha, como essa parte do papelão, ela é molezinha, ela tende a ficar torto, né? Curvo, então ela vai curvar assim depois. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que deixar ela secar assim, colocando o peso aqui dentro, olha. Assim, ó. Tá vendo? Esse aqui meu não entra, mas eu tenho outro que entra bem direitinho, né? Deixa assim, tá vendo? Aí depois troca e coloca do outro lado, tá? Para ele ficar secado, secar bem retinho, ok? Então, então, agora, ragazzi, a direita é quando... Dovete lasciar... Innanzitutto, dovete lasciar asciugar toda a noite, ok? Então, agora, fate asciugar com peso, assim, porque essa parte aqui, com o lado, está aqui dentro, sopra as laterais. Depois, depois um pouco, antes de dormir, cambiando o lado e colocando o outro lado. E amanhã será bem grito, ok? E amanhã, 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 a hora de pranço do pomeriggio, tolhete tutinastro carta. Que belo! Belíssimo! Ok, meninas? Então, vocês deixam a noite toda. Amanhã, depois do almoço, tira toda a fita crepe, ó. Lindo! Para fazer um belo presente. Colocar aqui sabonete, para dar de presente no Natal. Também! Colocar, tipo assim, sabonete líquido, com sabonete normal. Com o chocolate também. O chocolate. Com a bacia, uma bela bolada para fazer um regalo de Natal. Marmelada, chocolate, marmelada, tantas coisas. Diga-me, quando realizá-te as suas, fatemi saber. Que me fará muito prazer. Condiví-te essa diretta para ajudar. Cuore-ci agora! E agora? É nata bem, é nata. A gente dá um tchau pra todo mundo. Grazie por ter me seguido. E por estarmos com nós. Essa é sua. A final. A final é minha. Eu com essa. E também com essa. Que bom! Que bom! Obrigada por estar aqui com nós. E nos vemos na próxima directa. Ah, escrevete quando... Forse, provavelmente, faremo tra 2 semanas, no? Sì. Escrevete-me que cosa volete realizzare. Vediamo un po' che cosa... Sì, almeno vediamo che idea a fare. Che idea volete fare. Vi é piaciuto? Coricini per noi, per noi due! Un bacio. Un bacio, ragazze. Al próximo Sabato Creativo. E tanta creatività a te! Ciao! Ciao, grazie. Un bacio. Ciao! Sono emozionata. Sempre emozionata. Che bello. Ciao, ragazzi!